Olá amigos, meu nome é Ricardo Brito do canal Brito Brasil e do site Universidade do Forró Também lembrando que agora eu tenho um canal Universidade do Forró Que eu estou organizando ele aos poucos A gente hoje vai ver aqui uma técnica ninja de variação nas levadas Porque a gente faz uma levada de short, sei lá E vai fazendo durante toda a música essa levada E às vezes pode um pouco ficar chato O tempo todo essa levada Claro que temos várias levadas de short que a gente vai ver no decorrer Inclusive eu tenho um vídeo aqui nesse canal, o Brito Brasil Que ensina várias levadas de short para vocês curtirem E também anunciando que em breve, nesse mês, já estou lançando o curso intensivo de short Que é um dos itens mais tocados do forró Que é a base para a gente aprender o forró E depois a gente vai fazendo outros cursos Mas esse short é importantíssimo Voltando para cá para a aula Como eu falei, a gente pode fazer uma levada na música toda A gente pode fazer várias levadas Vou fazer até no baixo aqui A gente pode fazer isso, né? Fica legal a dançante Mas depois pode ficar meio chato Então a maneira da gente mudar essa levada É a gente fazendo aqui uma variação rítmica Muito usada no short, né? Inclusive nosso mestre do Amiguinhos Usa muito, usou muito em suas músicas Esse tipo de variação Que é mais ou menos uma brincadeira Eu vou botar aqui uma levada Só em Dó maior Só que agora eu vou fazer a levada do short E colocar a variação Levada, né? Então eu vou fazer a levada do short Uma levada simples, né? E vou aplicar a variação De modo que vocês pensam Dó maior De modo que vocês pensam Agora, o que eu não expliquei foi O acorde que eu estou fazendo Estou fazendo aqui um Dó Com sexta e nona Com disposição quartal Eu toco o Mi Eu toco a quinta também Lá e Ré Mi, Sol, Lá e Ré Em cima do Dó maior Fica Dó com sexta e nona A partir de agora Vamos fazer esse acorde sempre assim Agora eu vou fazer só a variação Novamente com a banda Vai, vai Dó maior Então como a gente vai fazer Para aprender Esse macete Eu vou ensinar em passos simples Eu vou ensinar técnicas simples agora Com o passar do tempo Que a gente aprende técnicas Mais elevadas Que faz parte Da minha metodologia Eu gosto de ensinar coisas simples Que vocês já Dá para aplicar na hora Então A subdivisão A subdivisão Da Richter Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Depende de como é que você quer tocar o chote E aí, a gente pode escolher A gente pode escolher Em partitura a gente fala 4, 5, x Então você pode Vai ficar rodando tipo pandeiro ou triângulo Aí você vai escolher Você vai ficar variando Nas cocheias Você pode ficar Ou então Então a gente vai fazer alguns ítomos simples Por quê? Porque tem muitas variações Muitas coisas, né? Então o primeiro passo é a gente brincar isso Vamos brincar com essa elevada aqui Com essa variação No vídeo, pra ficar curtinho Eu mostrei esse exemplo que você pode parar e já fazer no teclado Não vou ficar muito tempo aqui, não Treinamento só com isso Vamos fazer agora Em cima do tempo Quando a sua mão estiver parada Aí você bota aqui Só e dó Mais grave Só pra dar um swingzinho Aqui, essa nota aqui Da mão esquerda Vai entrar dentro Das semi-cocheias Das quatro notas Então não tem como você fugir muito aqui Não é complexo Como você imagina Tá dentro Das quatro Dos quatro tempos Que a gente chama Sem-cocheia Então Tata 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 Não é, Fernanda? Como é? Como é? Como é que faz? Tata Pronto Aqui até minha filhinha Tá aprendendo aqui Como é que faz o tata Então Você vai Vai sempre botar Depois dessa nota Da mão direita Coloca aqui um tá Vamos dizer um tá desse Com a mão esquerda Tata Tata Vamos treinar aqui na prática Um exemplo Tata Agora vamos fazer Na cabeça Tá vendo aqui Essa vai tocar junto Com o tá Tá vendo a mão esquerda Só fica invertido aqui Mas sempre dentro Do trilho de trem Aqui das quatro Notas Olha só Agora A gente vai fazer agora O que é normal no shot Tá vendo? E assim vai Agora a gente vai pular Para um passo mais alto A gente vai colocar agora Duas notas na mão esquerda E duas na direita Agora vai ficar mais fácil ainda Tata Dependendo Tá No tata Lá vai Lá vai Lá vai Então é uma variação É uma levada Mas só que é uma variação De levada Que a gente pode aplicar Aí nos hitos Agora vamos fazer aqui O grupo De novo Ó Ó Ó Ó Ó E o próximo passo Vai ser a gente É Ficar Mesclando aí Essas variações A gente vai ter que decorar A gente vai ter que decorar Uma vez Uma vez Uma vez Uma nota a mais E depois ficar Duas de novo Já vai desarticular Já vai Deslocar a situação E vai dar esse efeito Vamos tentar deslocar então Lembrando que essa é a aula mais avançada Para quem já tem uma prática Já Então já é uma aula bem complexa Fica ao contrário Agora o desafio da gente vai ser Deslocar os assentos Mudar Ficar brincando Com vários tipos de variações Então uma maneira é o seguinte A gente aqui sempre faz duas Então a gente tenta fazer Mais de duas Três Quatro Cinco E depois voltar a fazer De duas Sabe Tentar Ficar mesclando aí Que aí pode dar um efeito Vai vai Ó Quando você fica Aí você vai escolher Como é que vai ser aqui Ou então se você quer Então você fazendo aqui Você fazendo aqui As cocheias Só na mão direita Vai dar uma Seu cérebro vai ter tempo de pensar Sua intuição Como é que você vai fazer A brincadeira aqui De novo E aí vai chegar O tempo que você vai ficar Brincando aqui Aleatoriamente Como eu vou fazer agora Aí aqui já está Fugindo um pouco da regra Que é o que a gente tem que Chegar É Ficar livre Utilizando outra técnica Técnica de parada Técnica de parada Tem só uma variaçãozinha aqui Que eu gosto de fazer É Que já é uma levada Que eu gosto Que é essa aqui É uma variação É Olha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, meninos. Tchau.